Fala pessoal, bem-vindos ao canal Tudo é em Torno, meu nome é Edson Osés e hoje nós estamos aqui na casa da Chuchu comemorando o aniversário dela, minha nora. Beijo, parabéns, feliz aniversário, muita saúde e muitos anos de vida. Mas o que acontece é que quando você chega na casa da nora, do genro, você nunca fica parado, né? Porque sempre tem um negocinho pra arrumar, então venham comigo pra cá. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a consertar essas mangueiras, assim, que é a mangueira flexível, né? Não sei como é que chama nessa pucaria, mas ela sempre arrebenta e ninguém conserta. E aqui eu bolei um jeito de consertar ela. Ela estourou bem aqui na emenda, né? Bem perto do bico, então ficou fácil de arrumar. Eu puxei aqui a presilha com um alicate normal, você vai puxando com muito cuidado até que ela sai. É uma presilha bem grossa de alumínio, então não adianta tentar cortar que você não vai conseguir. Pega o alicate e vem puxando ela até ela sair, com bastante calma pra não quebrar o bico. O próximo passo qual que é? Você vai cortar a parte danificada da mangueira, no caso aqui eu cortei o biquinho, né? Que tava danificado. Cortei com uma tesoura e vamos encaixar de volta aqui. Eu vou mostrar pra vocês como prender de forma eficiente e prática, gastando zero reais. É uma borracha muito flexível, é um tipo de silicone. E tipo aquelas tripas de mico que a gente usava pra fazer estilingue, né? Quem é das antigas vai saber o que eu tô falando. Certo? Encaixou assim na mó moleza. Traz o tecido que segura a borracha. Que esse tecido é fundamental pra borracha não explodir, né? Conforme ela enche. Aí você vai trazer aqui, apoia a mão. Na barriga aqui e vestir a criança. Você tem que amarrar por cima desse vestido, por cima desse tecido. Porque se você amarrar só a borracha ela não vai aguentar. Certo? Encaixa bem, deixa tudo bem encaixadinho. E o segredo pra consertar aqui, pra não ter perigo, está aqui. Você encontra em qualquer lugar, é aquele fitilho de plástico. Aqui na minha região ele chama de fitilho. Se tiver outro nome deixa aí nos comentários. Pega um pedacinho. Um pedacinho de uns 25 centímetros, 30 centímetros. E deixa uma ponta. Deixa uma ponta. Vocês não levam em consideração os barulhos externos? Porque nós estamos no meio da festa, né? Eu tô aqui trabalhando no meio da festa. Então releve. Amarra. Enrola aqui, dá umas duas voltas. E dá um nó. Bem apertado. Esse fitilho ele não laceia de jeito nenhum. Então você dá umas duas, três voltas. Aperta bem e tá resolvido o problema. Corta aqui as duas pontinhas. Volta com o acabamento rosqueado no lugar. E tá resolvido o problema da mangueira. Bom, então vamos fazer o teste da mangueira, né? Aqui, a mangueira vazia, luxinha. Conecta aqui. Abre. Ela começa a estufar, ó. E ela vai ficando maior. E aumentando a pressão, né? Esse vazamento aqui é da torneira, ó. Não tem nada a ver com a mangueira. Pode ver. Nossa remenda tá nessa ponta aqui. Ou nessa, nem sei. Já confundi. Beleza? Encheu. Problema de vazamento resolvido. Gostou? Não esquece de deixar aquele like no vídeo. Curta e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal pra mais dicas como essa. Valeu!